Tá. Onde que eu te deixo? Nós vamos ir atrás dos caras enquanto isso. Deixa aí. Vou deixar aqui na lojinha aqui. Não, mas sozinha? Seus irmãos não estão aí não? Você tava lá no shopping com carro, sem carro? Eu tava sozinha no shopping. Ou me deixa lá que eu peço pra ele me buscar lá no Zedibor. Tá. Qualquer coisa suspeita, tu me liga. Ai! Isa? Isa? Não, mas cobrar como? Eu não sou bandida. Sumiu. Fala comigo. E aí, ô 2P? Fala comigo, Lili. Tá onde? Eu tô nessa lojinha aí. Que lojinha? Te mandei, né? Ah, voei aí. Vem cá, vem cá. Caralho, que suso da porra, velho. É, 2D. Eu chamo ele de 2P por causa de dois papos, pô. Mano, quem que é essa Silvia que tá querendo tanto? Estou precisando de um emprego. Te vi aqui no Metropica e achei que você podia me ajudar. Quando eu te responder, eu vou ficar muito feliz. Estou atrás de ganhar dinheiro, sabe? Pode me encontrar. Silvia Bravanel. Bicho. Sem condições, velho. E aí o cara chegou carentando, tá ligado? Aí, esse cara que eu matei ontem foi outro caos, né? É, porque até então, na hora que eles estavam na rádio, eles ligaram pra mim e falaram que... Ah, a gente tá atrás da gente mesmo. Tá, então vamos lá. Não, não é pra vocês não. Deixa eu falar o bagulho aqui, já que o Manoelê chegou aqui, Larissa. Eu não sei qual foi o assunto que vocês tiveram, qual foi o papo que vocês tiveram, mas o papo que tá rolando aqui... Eu não sei qual foi o papo que tu deu pra ele, tá, Larissa? Mas eu vou falar o papo... É, não sei qual foi o assunto de vocês. Não, ele sabe, ele falou uma coisa que eu falei. Tá, mas eu vou falar o assunto que tá rolando aqui, Manoelê. Ela tá falando que... Quando ela terminou com a Isa, no mesmo dia que elas terminaram, ela viu vocês dois na construção, naquela construção que tem ali. Peraí cá, acho que o cara achou. Pode ir falando aí. Eles mandaram umas lojas. Alô? É, o cachorro me pegou aqui. Então, eu achei que você tinha... Que você já tava no shopping, você tá longe, é? Não, eu tô no shopping. Mas deixa eu só te falar, perguntar uma coisa. Ah. Você conversou com a Lari, certo? É, inclusive tô indo encontrar ela agora. Tá. Você vai confiar 100% no que ela te disser? Não, não tô confiando em nada pra te falar a verdade. Entendi. Por quê? O que você tá achando? Cara, é muito... É muito estranho, né? Por que essa raiva só comigo, entendeu? Exato. É por isso que a gente tá achando que ela tá imparcialmente na jogada, só pra, tipo, livrar o dela, entendeu? Porque agora o caldo engrossou. É. Então. Por que que só comigo, né? É. Tudo bem, eu era namorada dela e tal, mas... Né, se ela pegou eu e você junto, ela também iria ficar puta com você. Porque eu ficaria, entendeu? Uhum. Então é algo de se pensar em uma. Não, mas vamos no plano inicial. Acho que ainda temos um norte bom aí. Sim, sim. Qualquer coisa que você me fala. Vou deixar isso aí também. Beijo. Beijo. Por que você tinha intimidade suficiente com ela de você chegar e conversar com ela? Ah, mas ela não queria conversar. Ah, mas ela não queria conversar. Então eu fui lá e mandei sequestrar. Você falou que anda sozinha. Tu falou que não tem ninguém na pista. Tá ligado? Foi só a única coisa que eu fiz aqui. Então, se você não tem ninguém na pista, se você anda sozinha, como é que você tá comandando a porra de um sequestro? Porque eu não me ajuda, tipo... Não me ajuda a ponto de querer conversar com ela. E se a mina não queria conversar contigo, Larissa? Cara, segue a vida, mano. Quando ela ficou com o Mano Lele, ela tava solteira. Ah, mas nós tínhamos acabado de terminar. Mano, não interessa se ela tínhamos acabado de terminar. A partir do momento que nós terminamos com uma pessoa, por algum motivo, a pessoa termina com a gente, a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida solteiro, pô. Ah, mas ela não teve consideração. Pra mim, a consideração é quando tu tá namorando. Quando tu tá solteiro, a palavra diz solteiro. Tá solto, tá ligado? Tu não gostou que ela ficou com o Mano Lele? Aí é outro skinhata, é outra parada. Mas eu acho que não é motivo de tu chegar e comandar um sequestro. Cara, quantas cabeças tinha ali? Galera, calma. Porra, oito cabeças contra uma mina. Olha a cobardia, olha a cobardia. Pra uma mina que tu tinha intimidade no bagulho. Olha a cobardia. Você tinha intimidade com ela a ponto de chegar e conversar com ela. Ah, mas ela não queria conversar comigo, Dordê. Então, fé, filho. Segue tua caminhada. Porra, várias pessoas levam na pista aí, na cidade pra tu conhecer, tá ligado? Então, tipo assim, o Mano Lele, mano, pô, o cara não fez nada de errado. O cara não talaricou, o cara não te atravessou, o cara não fez nada. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu não tô entendendo. O Levi não ia ter nada a ver. O Levi, eu não ia sequestrar ele, não ia fazer nada com ele. Mas, tipo assim, ele é solteiro? O que a gente tá encaminhando essa investigação, Larissa? Porque, assim, eu quero muito acreditar que você realmente tá imparcial e só queria conversar com ela. Mas você realmente comandou muita gente pra fazer um sequestro que tinha tudo pra, tipo, terminar numa covardia e ainda por cima eu saí tomando o tiro da porra toda e agora você ainda tá me falando quem que é os caras. E eu te dei um... Tipo assim, não tá fazendo sentido, tá ligado? Você tava junto e agora você tá meio que falando pra mim quem que é os caras e tudo mais. Eu tô tentando entender. E aí o que acontece? Ela me ligou agora, nós nos encontramos. Porque ela tá muito assustada com o que pode acontecer de novo. E aí eu falei, mano, eu não sei se tem algo a mais pra acontecer e tal, mas ela falou assim, sabe por que que pode acontecer? Porque se ela fez uma, ela vai fazer duas. Ela até agora não conseguiu conversar comigo, então ela vai conseguir uma hora ou outra. O que que eu tô pensando? Não, porque tipo assim, por que você não fica frente à frente e conversa? Porque ela tá achando de coisa pra te falar. Eu falei pra ela. Ô, mano, Lele, eu falei pra ela, chama ela aqui. Eu falei pra ela que é outra coisa. Porque olha só, mano, Lele, ela tá com um bagulho na cabeça dela, paz neurosa na cabeça dela, tá ligado? Ela me falou que viu vocês beijando, ficando ou não, conversando, sei lá que porra que ela viu. Viu vocês conversando na construção. Não, cê é louco. Então ela tirou o bagulho da cabeça dela que vocês ficaram. Então eu cheguei pra ela e falei, mano, se você acha que o mano ficaram ou não ficaram ou tava conversando, foda-se. Se tivete ficado, foda-se. Tá solteiro os dois, caralho. Não tem calor. Tá ligado? Eu falei, Lari, se ela tivesse ficado, ela teria... Se ela tivesse ficado, ela teria extraído? Não. Por quê? Porque ela tá solteira. Primeiro ponto. Tá ligado? Só quem sabe o que rolou, que chão de rolar, quem tava conversando com ela lá, ela com você lá, meque, viado, cês tavam conversando. Ela viu vocês conversando, já que arrumou um sequestro, parará, peraí, falou duro, parará, peraí, falou o quê? Tá ligado? Ela tirou as conclusões dela da cabeça dela e achou que ela tava ficando contigo. Eu falei pra ela, mano, mas por mais que eles tivessem ficado, se eles ficaram, mano, eles são dois solteiros, mano. Ah, mas dois deles eles tinham capazes de terminar, ela tinha capazes de terminar comigo. Foda-se! Terminou, terminou. Independente se é dez minutos, uma hora, um minuto. Acabou o relacionamento, a pessoa pode chegar com quem quiser, pô. É isso que eu tô explicando pra ela. Eu achei de tamanho cobardia ela arrumar oito cabeças pra sequestrar uma mina que ela tinha intimidade de chegar na mina e conversar, pô, na moral. Aí ela virou pra mim e falou, pô, eu não tenho tropa, eu sou sozinha. Porra, piorou. Tu tá arrumando confusão sozinha, caralho. Agora, como que tu consegue arrumar oito cabeças pra arrumar um sequestro e agora tu tá sozinha? Os bagulhos não batem, ô, Lari. Os bagulhos não batem. Aí tu bota o Mano Lele no bagulho, o cara tá sabendo de porra nenhuma. Aí o Mano Lele me bota no bagulho, fui lá comprar o caô do cara porque o cara responsa na pista aí, tem o respeito dele aí. Então, o cara que eu comprei as ideias, porra, foi pro bagulho, aí você vem me contar que os caras me passaram, porra, eu sei quem são esses caras aí. Esses caras lavam dinheiro comigo, tá ligado? Então, tipo assim, porra, pra achar os caras agora é só instalar, é só falar, mano, chega aqui e nós vai achar o cara. Mas, tipo assim, você não vai poder sair lhesa no bagulho, Lari. Infelizmente, não tem como tu tirar o teu cu da reta e botar o dos caras porque, tá vendo? SX-9, primeiramente, que SX-9 não passa. Tu tá SX-9 anos, cara. O que você foi? Foi o que eu falei pro Levi, ó, o que eu pedi foi ajuda. No momento eu dei a ordem, não é pra matar a Isadora. O que fizeram, e mataram a Isadora? Eu não gostei. Eu falei, Levi. E morro, falei, que eu levei ali. Da minha parte. Mas sabe por que mataram ela? Porque você mesma falou, tu anda sozinha, pô. Os caras querem treta, querem caô, querem confusão. Os caras não estão comprando as tuas ideias. Os caras não vão tomar as tuas dores, não, ô Larissa. É raro alguém que vai tomar a nossa dor, que vai comprar o bagulho, vai botar o peito aqui, ó, na bala, pô. Então, tipo assim, os caras só foram pra arrumar a confusão, pra arrumar a treta, entendeu? Só foi pra poder, ai, vou ali, trocar um tiro. Mas cagou pra tua, pra tua, pra tua palavra, pô. Qual era dele? Sabe, Tati, o cara não te deu confiança porque tu não é porra nenhuma pra eles, pô. Agora, eles têm que morrer e você vai ter que ir junto pela sacanagem que tu fez com todo mundo que tá aqui, pô. Agora, imagina como é que tá eles agora, cabeça da mina, entendendo porra nenhuma. Oi, tu, o cara, porra, a passa geral, a porra, porra, é foda, cara. Porra, porra, porra. Tipo assim, eu sei que tu é sozinha, mas eu não sou sozinha, graças a Deus, mano. Eu faço o meu corre na pista e graças a Deus é o bagulho que eu falo. Respeito, nós não compra, tá ligado? Arma, nós vai ali, comprando a tipo web e nós é arma. Pra ser bandido, ter arma na mão não quer dizer nada. Pra ser bandido, nós temos que ter respeito na pista, tá ligado? Que eu posso ter nenhuma arma aqui se eu ligar pra três bela tropa e compra o meu barulho. Por quê? É respeito, é saber fazer o bagulho. Então, tipo assim, é um bagulho que os caras não tiveram por você, não tiveram respeito, tá ligado? Respeito nosso, nós como? Nós cria todo dia, nós trabalha pra respeito, a galera tem respeito. Só que, tipo assim, não adianta tu botar outra cabeça pra culpar teu bagulho e os caras não receberam tua ideia, Larissa. Agora, tu vai de xereca e tu vai pro céu, infelizmente, infelizmente, tu vai pro céu, eu sei que tu tem uma consideração por mim e você, porra, como você me falou que me viu lá no chão desmaiado, tu falou, porra, fudeu, passei o 2D, passaram o 2D, caraca, ficou com isso na cabeça, eu fiquei lá até a polícia chegar pra levantar você. Então, pô, pelo mínimo que tu podia fazer isso mesmo pra consideração que você tem por mim, você sabe muito bem como eu sou gente boa na pista aí, nunca vai ceder com ninguém, eu faço meu corre sempre sair em cima de ninguém, tá ligado? Sempre na resenha, só que, tipo assim, infelizmente, eu não vou conseguir ter a condolência por você de, tipo, poupar a tua vida, porque estaria tudo contra a minha história, tudo contra aquilo que eu acredito, pô, porque o que eu tava fazendo primeiramente foi sacanagem com a mina, covardia, segundamente, você tá se esnoviando os caras que você queria andar junto, então eu tô errada duas vezes, a tua, a consideração que eu tenho com você vai ser pouca, em tamanho a minha honra que eu tenho que ter como um bandido, como um homem aqui, pô, você entende, meu lado? Caralho, então, tipo assim, tu vai ter que ir com nós, não tem jeito. Eu fiz, eu vou até, se quiser até, eu vou deixar eles, mas, ó, agora a parte do, de eu levar a pessoa, porque da última vez que ela falou de terminar, eu dei uma voltinha ali no pier, e o carro do irmão dela tava lá, sabe, eu fui sozinha, não fui com ninguém, aí, nesse dia, já comecei a ficar com medo, aí eu rodei, o, tava lá no baixo de conversão com ela do pier, tal, do término, tal, eu falei, tá bom, você quer isso, aí eu saí do pier, dei uma voltinha, aí eu vi um carro do irmão dela, um azul bebê conversível, aí eu já estranhei que os dois não tavam no carro, aí nisso eu peguei e fui embora, aí dessa vez eu fiz o sequestro só pra, mas ele saiu, tá, mano, um dos caras, fera Romanov, cadu Romanov, mais quem? Aylita, mais quem? Aylah, eu acho que eu vou ligar direto nos caras, tá ligado? Liga, eu também tô cuidado desde aqui também, mano, Leleu, se tu quiser, nós já resolve isso já, a tropa tá toda aqui, se tu quiser, a tropa cercada de ponta a ponta aqui, 30, 20 cabeças falar, que de uma caída vai já entrar de cheirando já a vala já. Ô Larissa, bate aí o número pra mim, 439-966, vê se tá certo. Deixa eu ver. Do de quem? O que você tá falando? Esse aí aparentemente é do fera. Deixa eu ver. Eu acho que a Isa tem que vir aqui, se o Manoelio... A esquerda pode vir. Nós vamos colocar os dois casos pra separar separadamente. Primeiro, o das duas e depois a gente coloca a rapaziada que veio nos cobrar, entendeu? É... 439-666. Fechou. 966. É 439-9666. Você não tem o número dele não? 439-9666. Quero arrumar 9. Fechou. Oi. E aí? E aí? Fala comigo. Tranquilo aí. Mano, vocês estão por onde? Porque assim, nós estamos caçando vocês na pista. A gente pode resumir uma parada mais rápida no papo ou a gente vai atrás de vocês pra ter que resolver da forma ruim. O que você prefere? Rapaz, o que você preferir aí, entendeu? Quem que tá falando aí? a gente trocar ideia no papo, entendeu? Quem que tá falando aí? Levi? Levi, exato. É. Então, complicada a situação, entendeu? Você sabe o que aconteceu aí? Pra mim, tipo assim, você não foi muito sujeito homem, tá ligado? Ah, eu não fui. É. Talaricar é fácil, né, amigo? Talaricar? Eu te talariquei, meu amigo? Eu não, mas a Lari, pô, coitada. Então pronto, deixa ela se resolver. Nem teve isso, pegou a história pela metade, ainda levou uma caralhada de gente pra cobrar o erro que nem é seu, rapá. É, casinha lá foi boa, foi boa, ainda ficaram de xereca, agora deixa eu te falar, você quer conversar isso na moral ou você vai ficar correndo igual o rato na pista? Não, vamos conversar aí na moral, então. Então me manda a localização, não precisa de ficar sozinho não que eu vou levar minha rapaziada também. Preocupa não. Chega aí, vamos lá conversar, vocês duas. Vou no carro de quem? Pode ir no 2D. Mano, nós vamos encontrar os caras agora, hein, véi. Fica geral preparado aí, mano. Oi. Tu tá onde? Tô... Que parte da praça? Tá, você vai... você vai conversar com a Lari, viu? Que ela tá cheia de dois papos, cheia de dois papos. Só sustenta seu bem até o final e vamos ficar naquela ideia inicial de, tipo, não aconteceu e pronto. Pelo visto, ela já tava... Ela chamou uma caralhada de gente e ainda me ligaram que falam assim, tá, laricagem é foda, né, amigo? Ah, pá, puta que pariu. Só uma coisa. E sobre o que ela acha que ela viu, o que eu falo? Continuo negando ou você falou alguma coisa? A gente fala que tava desde o começo conversando sobre a forma que a Lari tava te tratando, alguma coisa assim, tá ligado? Não, beleza, não. Pode deixar. Eu tô aqui perto da praça. Você tá onde? Eu tô aqui na praça. Tá. Eu tô aqui perto da praça. 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 munição que só para o norte rapaziada vamos lá para a madeireira ó, ela já está toda enrolada o 2D acabou de mandar um papo nela que tipo assim, ela ficou balançada que ela falou que só queria conversar e depois falou assim que chamou oito pessoas mas era só para pegar a tua e depois ele falou, mano, quem que chamou oito pessoas para fazer uma conversa aqui a dois ela já está meio, está ligado? ela já está querendo entregar o ouro eu acho que você só tem que ligar ela tinha meio ligado, né? exatamente, só que preparei que ela vai tentar te fechar também entendeu? cinema só B.O só B.O e eu te empiei nesse B.O, né? porra ah, eu odeio B.O assim, viu? cinema não vou mentir que eu também não gosto, sabe? carai, velho, pior que envolveu muita gente, velho ou se alguém puder trazer munição pra mim eu estou sem nada claro, é bom pra falar cara, e a menina lá que trabalha contigo? qual? não vai dar B.O pra você não? você falou que ela queria namorar com você caralho não, mas aí, tipo assim se não aconteceu nada, né? nossa alô? cara, você não tinha nem pensado você que me ligou essa notificação agora a pouco ou não? não tá bom alguém tinha me ligado e pensei que era você não, não foi não foi tá bom bye bye tá bom e aí nossa, acho que a gente deu a maior volta é, só uma pergunta Você pode desabafar depois? Pode. Pode. Vou pegar essa casinha aqui em cima da madeireira, sabe onde que é? Opa, nós sabemos onde é, nós sabemos. É que é. Vai, vai no buraco, puta que pariu. Voltei. É, cai no buracinho. Achei que está subindo aqui corretente. Nós aqui é nós, nós estamos de Lamborghini. Não, é uma meca roxa. Tem um carro que subiu pela rua. Essa rodovia pra vocês aqui está cheia de buracos também, é só pra mim. Pra mim, tá normal. Eu já passei aqui, mas aqui não tem casinha não, é? Eu fui ligar nos caras aqui falando pra eles virem pra cá, mas já parou até de atender, velho. Não, aqui, ligou pra ela, ligou pra ela aí, ó. Te ligou, é? Ligou, falou que vai marcar numa moção que você... Ah, que eu te marquei lá. Ah? Gente, eu vou ter que... Sai a moção que eu te marquei? Ah. Ele falou que vai pra lá e que vai chamar... Ele ligou falando assim, é Larissa, o Levi está atrás de mim aqui, já sabe né? Aparece a armada e é isso. Aí ele está procurando munição pra comprar e acho que vai tacar um monte de negócio lá dentro. Caralho, tá com medo. Meu irmão, tu tá em cima de qualquer casinha, ô Levi, tu... Um, 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 um rapaz aqui... Nós estamos com um rapaz aqui do dor dele. É meu, é meu, tá comigo? Me dá a arma aqui, é meu, é meu. Me dá. Cadê? Cadê o bagulho? Não, me dá aqui e pega a minha coelha. Me dá essa daí e pega a minha coelha. Tá com a arma aí, mano, Lelê? Mano, eu tô com pouco, mas eu tenho. Logo no grupo, rapazado. Logo no grupo. Tem munição, me dá munição aí, munição. Me dá a munição toda aí. Aí. Tá. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Vai lá, pode ir lá. Pega a minha coelha aí. Beleza, beleza. Valeu. Fica na atividade aí embaixo aí. É? Esse cara é engraçado demais. Valeu, valeu, Rala, mete o pé. Fica na cabeça. Você tá falando eu sei lá, né? É, mano. Essa situação aqui eu vou te falar, viu? Pique novela. Fala aí, 2D. É mesmo? Isso aqui, isso a Globo não mostra. E os cara ainda veio com papo. Ô, Lari. Tu não tá sendo 100% honesta comigo, não. Eu fui ligado aqui e ele falou assim. Eu juro que eu tô. É. Tu tá sendo moleque pra caralho, por isso que você agiu na covardia. Eu, oxe, que covardia que eu agi? Olha ele. Tá talaricando os outros aí. Falei, mano, primeiro, não talariquei tu. Segundo, você nem sabe de nada, não teve nada disso que você falou. Terceiro, foi cheio de gente lá ainda. Pois é, ainda ficou prejudicando. Cara, o cara meteu mó marro ainda. É. Ele falou assim, será que esse povo não viveu ali atrás da gente? Porque, pelo jeito, ele só fala. É. Então, beleza, então. Pega aqui um negócio que você pediu. É. Eu consegui, consegui, consegui. Ai, a guria tá cabendo igual o dela aí, ó. Só que vermelho. É, eu acho que eu, que eu já peguei qualquer fita. Eles devem andar só por Detroit. Eles não devem ficar aqui na capital, não. Hum, hum. Eles ficam aqui. Eles estão aqui porque eu quero ir lá no dinheiro subido. Então eles devem estar se escondendo lá, isso sim. Eles estão aqui. Eles estão mandando o lote. Eles mandaram o lote? Não, acho que eles mandaram o lote. Não, eles vão vim pra cá. Eles vão vim pra cá. Não, sim, 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 sim. Não vai trazer. Eles estão mandando coisa aqui de... Eles tem que ser homem também, sustentar o B.O. dele e vim pra cá. Porque nós vamos ficar indo atrás de ninguém, não, porra. Porque nós não é puta de ninguém. Todo mundo aí vai se troc... Ah, vou falar tudo aqui. Estão escrevendo ali, ó. Todo mundo aí vai se armando e trocando de roupa. Terno. Caralho, mano. A gente tinha que conseguir pelo menos umas duas pessoas pra... Pra pegar um desses caras aí desprevenidos e sequestrar, velho. Que aí os caras iam agilizar rapidinho pra vim. Rapaziada. Tenta aí. Cadê o fera? Porque sabe do fera? Quando eu chegar na... Agora sequestrar pra cá onde está a boa localização já. Quando eu chegar na casa eu manda logo aqui. Lembra que tem que estar em Mauri pra sequestrar, tá? Não vai um panguar sozinho, apontar a arma e sequestrar quatro candangos não, que não tem como. É, sequestra o fera, o Cadu. Não sei. Tem a... Layla Ayla também de cabelo vermelho aparentemente. É... 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 Ay... Ayla. Ayla. Cara... Absolute cinema. Absolute cinema. Absolute cinema. Vamos resolver uma situação aí. Tudo que eu vou mandando aqui eu vou ler pra vocês. Manda olhar a loja de roupa, ô... Vamos descer. Ele tava aí dentro hoje. Eles levaram dois milhão comigo aí. Eles atravessaram pra cá quando eu tava atravessando. Tava comigo. Qualquer coisa eu entre em contato com ele. Vamo, 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 vamo. Eles tem a loja de roupa. É a loja de roupa que eles... Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Cai, desce lá. Desce lá, pega. Vai atrás dele lá. É a da praça ali. Quem? O leite? O leite era a família dele? A pá. É a pá. Não, não pode ser mais de leite, não. Nada de leite, pô. A pá. A pá. A pá significa que é? É, não, é. Eu sei que é, eu sei que é. Então é, pô. Já pega um desse aí, pô. Pode pegar o leite. Pega, pode pegar, pode pegar. O Mano Lele falou que pode pegar. Pega e fala pra trazer. Caralho, seus moleque é rápido, hein, ô 2D? Porra. É, tem que ser, senão tem outro não querendo entrar no lugar deles. Caralho. Viscar, sai. Ai, mano. Esse cara é uma figura. Peguei os quatro do tiro também. Vambora. Olha lá. Mano, tá? Caralho meu, eu tô doente. Cadê? É isso, ó. Garotinho, garotinho. Agora mesmo. Pode sentar aí mesmo. Tá, guarda o celular aí, Larissa. Vamos tentar resolver essa situação aqui, ó. Desculpa. Um fato, tá? Que tá na mesa no momento. Cê virou para o celular. Cê virou para a gente, falou que ontem rolou uma situação que cê queria sequestrar a Isa. Uhum. E que queria conversar com ela. Uhum. Parece que cê levou umas oito, dez pessoas, não sei. Oito. Armados. Que estavam prontos pra fazer o que o 2D falou. Que era tipo assim, mano. Nós vamos tentar sequestrar. Qualquer coisa que der merda lá, nós vamos pocar de tiro. Que foi o que aconteceu, aparentemente. Né? Você, no dia de hoje, chegou pra mim e falou tudo que eu precisava saber. Quem é os caras? Onde que eles ficam? Por que que eles fizeram isso? Sei lá o que. E falou assim que era porque eles são amigos próximos seus. A gente acabou tomando de morador, tomou bala e os caramba. E mesmo assim, os caras ainda tá conversando com você como se você fizesse parte de um deles lá também. Parte assim, né? Confiando. Eu não sei se eles sabem que cê tá contando isso tudo aqui pra gente, mas tipo... Não, obrigado, minha linda. Pega aqui. No final do dia cês tão meio que um contra o outro. Mas ontem cês tavam junto. E ontem eu e o 2D aparentemente foi alvejado de bala aí. Quando a gente viu esse tanto de gente tentando sequestrar ela. Só que é tudo isso porque cê queria aparentemente sequestrar pra conversar. Então chegou o momento que cês duas tão frente a frente e por favor façam isso de uma forma certa. porque tá cheio de dois papos por aí que eu não tô entendendo ainda, entendeu? Uhum. Posso começar? Lógico. Sim. Só queria entender uma coisa, Larissa. Hum. Quando eu cheguei pra conversar com você, eu deixei bem claro que você poderia me ligar a qualquer momento. Se você tinha o meu telefone, se você tinha o meu contato. Pera, tá ligando. Atende? Coloca um viva voz. Viva voz, viva voz. Peraí, eu não consigo ver que tá tudo branco. Oi. Lário, eu preciso de sua ajuda. Hum. Vai lá na mansão, vai armada, leva a Mônica. O que tiver precisando, cê me fala. Tá? Uhum. Fechou? Se tiver alguém pra levar aí, leva também. Tá tudo bem, ó, Lário? Tá, tá, tudo bem. Você não tá nem falando na rádio, pô? Não, mas a rádio tá, tá, tá no zero aqui. Então tá. Eu tava falando. Aqui. Vou tentar. Falou. Mas é isso. Eu não tô te falando. Tá. Peraí, 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 peraí. Tu acabou de falar assim que tu nem fazia parte dos caras que só conhecia. Eu não faço. E agora eles tão te falando porque que cê não tá na rádio? Exatamente. Caralho. Por que que cê não tá na rádio? Vai na casa. Cê tem até acesso à casa dos caras, pô. A casa... É só a conta de conta. A casa não é deles, né? E o papo de pega a arma aí e chama quem precisar? Parece que cê é mais que o próximo, né? Então. Vou falar. Não, pra quem não tinha ninguém, né? Pra quem era sozinho, tá tendo gente até demais, pô. Confiança ali, irmão. Sim, é a única coisa que vocês confiem em mim. Mas eles... Eu não tenho... Eu não tenho um lado, sabe? Tipo, eu não tô... Ah, tô com vocês e vocês, não. Tipo, pode ver que eu sempre tô por ali, na garagem. Eu acho que ele... Nem dinheiro eu tenho, não. Eu tenho 800 mil. Caralho, mano. Que torma pra tua vida, velho. Puta que pariu, velho. Caralho. Puta que pariu, velho. Tá.